Dia 21 de abril de 2019, são 12 para as 9 da manhã, já deixamos a cidade de Edful e estamos partindo, estamos partindo para a cidade de Luxor. Você pode ver aqui as águas do Nilo, que delícia aqui do camarote, da cabine, a nossa cabine. Essas ilhotas aqui dentro do rio Nilo, alguns pescadores com a canoa. Esse é o rio da vida para eles. Aqui tem um símbolo na mitologia egípcia muito forte, que é a chave da vida que todo rei e rainha, todo faraó, homem e mulher, ele segura nos hieroglifos, dá para você perceber essa chave da vida. Mas eu continuo aqui com a minha interpretação pessoal de que a verdadeira chave da vida, na realidade, do Egito, é esse rio, o rio Nilo. Na frente, na margem, na margem ali, vocês podem ver um jumentinho, um senhor andando lá, um jumentinho puxando a carroça. E o jumento é realmente um animal, olha ali, mais dois, ó. Um animal utilizadíssimo em todo o Egito. Ele, igual no Nordeste Brasileiro, ele está sendo substituído pelas motos. Eu tirei muitas fotos, fiz vídeo em outras cidades por onde passamos. Mas até hoje ele é um animal usado, por exemplo, para deslocar por distâncias de 70 quilômetros as pedras com as quais elas se fazem. Os vasos de alabastro, que são tão lindos, junto com os camelos, os jumentos são os que ainda hoje transportam essas pedras, porque não chega carro nas mineradoras, lá nos locais onde eles mineram a pedra, o alabastro. Pegam a pedra de nove quilos e transformam num vaso de 320 gramas, por um processo bem interessante, que vocês podem podem ver em vídeos espalhados pela internet. Dá para perceber as pessoas coletando água ali nas margens do rio, rio Nilo. Provavelmente com essa água aí se faz tudo, né? Lava a louça, faz comida, bebe-se a água. Por isso que muita gente recomenda que realmente você, no Egito, só beba água mineral, porque a água é um problema, né? Ela não é bem tratada e é fonte de muitas doenças. Até mesmo para comer uma fruta com casca, é preciso ter muito cuidado para você não adoecer. Então, alimentos crus também recomenda-se não, comer sempre alimentos cozidos. Por quê? Porque esse problema da água e do tratamento da água aqui no Egito é né? É algo, assim, meio precário. Gente, nós chegamos na cidade de Isna. Agora são 12 horas e 25 minutos. E como tem um desnível bem grande aqui no Nilo, os barcos normalmente têm que esperar aqui, ó, para fazer a transposição. De uma parte para a outra, nós estamos no canal aqui, ó, onde há eclusas. Você vê aqui, ó, um é o nível d'água aqui, aí o barco vem de lá, nesse nível, ele entra nessa eclusa e aí o nível d'água aqui vai subir de modo que, aliás, é, lá tava mais alto e aqui diminuindo, né? Para que nós possamos seguir essa rota, ó, como aquele tá seguindo mais baixo, passar naquela ponta lá na frente, como vocês podem ver e seguir por esse canal para a cidade de Luxor. É, comparando, assim, mal comparando, tudo é como se fosse o canal do Panamá. Eu estive em 2011 lá. É o mesmo sistema. Para você ver, continuando do vídeo anterior, o nível d'água aqui nesse canal, ó, veja aqui, ó, bem mais alto. Aqui, como baixou, é, baixou o suficiente porque ali o barco de cruzeiro que tá na nossa frente já tá passando por baixo da ponte. Em seguida, vamos nós. E tem outros barcos ali que já estão aguardando o nível d'água da Chacameia. Veja a quantidade de barcos de cruzeiro. Nós temos ali naquele outro canal. Um, dois, três, quatro, lá atrás. E é isso. E é isso. Vamos seguir pelo rio Nilo. Esse rio multifacetado que dá vida ao Egito. Desde Aswan, que nós estamos seguindo, até Luxor. Aí uma vista da cidade de Isna. É mais uma cidade pobre do Egito. O Egito é marcadamente um país pobre. Asfalto é uma coisa rara. Lixo é uma coisa que sobra. Aliás, é algo que tem que registrar. Uma dessas nossas passagens na cidade, uma das cidades deles, o próprio guia turístico, pegou e enrolou o papel que tava na mão dele e jogou dentro do rio. A gente já viu muita garrafa d'água bolhando. Coisa aí que plástico que vai durar muitos, muitos, muitos anos. Então, é uma poluição louca por falta de um mínimo de educação das pessoas. Porque o lugar do lixo é uma lixeira, né? Eu sempre me pergunto quando vejo lixo jogado por pessoas na rua, na frente das casas, onde quer que seja, eu me pergunto sempre se esse lixo que está fora, na verdade, não representa o lixo que está dentro da pessoa. Porque cá entre nós é preciso pouquíssima educação para saber que o lixo causa doenças. As civilizações inteiras foram dizimadas na Europa, no mundo antigo, por conta da sujeira. infecções, mosquitos e o lixo é um hospedeiro fantástico para esse tipo de coisa. Ok? Nosso barco segue e vamos passar agora por baixo da ponte. e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a viagem do Rio Nilo em direção ao norte, a gente está aqui no sul e avançando para o norte, não na vela, até Cairo, porque em locais muito profundos do Rio, é verdade, o Rio tem uma profundidade máxima, como nos explicaram, em alguns pontos de 200 metros, no mais há umas partes rasas, bem rasas, por isso não é navegável até Cairo, a capital lá do norte, ainda tem o fato de que eles teriam que desassorear, construir novas recusas, e isso tudo custa muito caro. As águas do Nilo estão bonitas. Zueira. Olha aí, ó, tá mais alta. Boa tarde, galerinha, nós estamos aqui agora no almoço e essa é a nossa visão. As águas agora estão mais agitadas porque o nível de água tá mais alto. Deve perceber pelo outro vídeo que a gente fez de manhã, tava bem mais baixinho a água, que a gente pegava na janela. Agora a parte de baixo tá quase submersa. Olha que legal. E ali está Tchutchuquinho, que vai fazer aniversário amanhã. Olha, olha, olha aí. Olha, olha, olha. Olha aí.